Música Recebendo nos estúdios do grupo Imigrantes de Comunicação a cantora sertanejo Andresa Andresa, tudo bem? Oi João, estou ótima, prazer estar aqui nesse grupo maravilhoso trazendo música nova, estou fazendo um pé na estrada aqui pelo estado de Minas Gerais e trazendo essa música nova do nosso 14º CD que a música covardia estou sabendo que você está com bagagem já em aparições em diversos programas a nível nacional como o programa do Silvio Santos, do Raul Gil, do SPT fala um pouco sobre essa sua aparição nesses programas já citados a gente trabalha um cadinho, a gente precisa no Silvio eu já participei três vezes as três vezes foram muito bacanas eu participei daquele quadro Desafio Musical brinquei um pouquinho, ganhei um pouquinho de dinheiro também o pessoal pergunta, o dinheiro lá é verdade? você coelou com quem no Desafio Musical? já fiz com a Pérola, já fiz com ovelha, já fiz com a de castanha foi bem bacana, ficam cinco na bancada tinha bastante gente e o Raul Gil eu fiz em dezembro agora no final do ano, também foi muito bom a estar num programa assim como o do Silvio, abre muitas portas pra gente graças a Deus e é engraçado que todas as vezes que eu fui lá ele gostou da música não tá com nada e toda vez que a gente vai, não, ela tem que cantar aquela música não tá com nada, ele adora a esse pé na estrada pelo estado de Minas Gerais fala um pouco sobre essa sua viagem aqui ao nosso estado pois é, nós tiramos 15 dias pra visitar várias emissoras de rádio e TV aqui no estado de Minas Gerais que particularmente é um estado que eu gosto muito e que a galera aceita bastante o nosso trabalho meus pais são de Minas, são de João Molevati então eu tenho sanguinho mineiro então a gente escolheu Minas pra começarmos esse pé na estrada por ser um estado que nos recebe muito bem que gosta muito de música sertaneja e o pé na estrada tá ótimo agora aqui com vocês tá muito melhor você é natural do estado de São Paulo, qual cidade? eu sou da capital mesmo, né? sou paulistana, da gema Andresa, falando um pouco sobre esse trabalho é o CD volume 12, é isso? é esse que tá aqui, é o 13º esse tem um ano e meio que nós lançamos mais ou menos tem músicas bem legais aqui inclusive uma regravação das Galvão a música Pedacinhos eu sinto que chegou a hora de uma decisão preciso sair do sufoco de te esperar e o 14º que tá vindo com a covardia que é bem legal covardia quem diria você me deu o céu e me arrancou as asas deixou meu coração queimando feito brasa covardia você tem alguma inspiração musical? ah, eu comecei cantando Roberta Miranda pra mim uma das melhores cantoras que a gente tem amo a Roberta sertanejo raiz raiz a primeira música que eu cantei na vida foi dela, inclusive que foi a música Meu Dengo vem cá, meu dengo ai, 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 ai então eu tenho certeza que essa não falta no show do Andressa ah, não a gente faz uma variação bem gostosa nos nossos shows além de cantar as músicas que eu já gravei as principais que se destacaram a gente faz músicas que estão rolando ai na boca da galera né, Jorge Matheus Henrique Juliano enfim, a gente canta Marília Mendonça esse povo todo seja bem-vindo ao Grupo Imigrantes de Comunicação as portas da TV quanto da Rádio Imigrantes FM 100,9 estarão sempre abertas e com certeza será sucesso aqui também nessa região aqui com vocês não tem erro já tô fazendo sucesso só um beijo como é que é a sua convivência nesse meio do sertanejo com Nayara Azevedo Marília Mendonça essas cantoras já que estão conceituadas aí a nível nacional quiçá também internacional a Marília não tive ainda o privilégio de conhecer pessoalmente mas sou muito fã admiro demais a Marília Pessoa principalmente o repertório dela que eu acho impecável quando é Nayara eu já fiz shows com Nayara a gente já se cruzou algumas vezes no Sul e Nayara é uma pessoa muito incrível além de ser um grande talento é uma pessoa rica em humildade inclusive algumas vezes que eu participei que eu fiz shows com ela ela me chamou pra cantar junto com ela uma pessoa muito aberta muito bacana um beijo pra Nayara até a próxima E aí quem diria você me deu no céu e me arrancou as asas deixou meu coração queimando peito brasa Obrigada.